Bom pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft Hype Pessoal, hoje é dia de encontrar mais galinhas Vamos precisar de ir em outra dimensão à procura da galinha secreta Porquê que é a galinha secreta? Porque me apetece, porque me sai do pelo do rabo Dizer que a galinha é secreta, porque para mim é secreta Porquê que é secreta? Porque é de outra dimensão Qual é que é a galinha que eu preciso? É a galinha de Nether Quartz Porquê que eu preciso da galinha de Nether Quartz? Porque com a galinha de Nether Quartz misturada com a de Redstone Eu vou poder fazer a galinha de vidro E através da galinha de vidro misturada com a nossa galinha de ouro Que já está a nível 10 Vamos poder fazer a galinha de Diamante E depois se tivermos a galinha de Diamante misturada com a nossa galinha de Cactus Green Que já também está a nível 10 Assim como a de Redstone Mas a galinha Cactus Green está a nível Cactus Dream Meu Deus do céu Cactus Green está a nível 10 Misturada com a de Diamante Vamos ter a galinha de Esmeralda E com a galinha de Esmeralda nós vamos poder gerar o minério mais caro Dentro daquilo que as galinhas nos podem dar O minério mais caro para ganharmos EMC Preparem-se pessoal Preparem-se para aquilo que vem aí Porque vai ser muito louco Olhem só Eu descobri uma comida muito boa Que é as aranhas As aranhas são comidas muito exóticas Que os japoneses costumam Não é os japoneses, os chineses Os chineses costumam comer E costuma ser uma comida bastante deliciosa Com bastante nutrientes E que enche bastante a nossa fome Então aquilo que nós precisamos É de pegar aqui mais Vamos pegar aqui mais Não quer saber? Vamos pegar aqui bastantes Bastantes, bastantes Está feito pessoal Está feito Temos aqui bastantes Não sei se vocês perceberam Que havia uma porta ali escondida Ah, vou-vos mostrar Olhem só a decoração Como é que está a ficar Está a ficar mais bonito Já temos o teto colocadinho Já estamos aqui com umas luzes muito loucas Estamos a ficar pimpins Estamos a ficar pimpins E aqui temos também a nossa decoração Estas duas paredes ainda não estão Mas tem ali uma porta secreta Que depois vocês irão ficar a saber Provavelmente no próximo episódio O que é que é Para que é que vai ser aquilo Mas pronto Pessoal Está na hora Vamos ter que ir ao Nether E aquilo que eu sei No spawn Tem um portal do Nether Também se não tiver Eu faço o meu próprio portal Não tem problema nenhum Tem um monte de bichos ali Na casa do Smuffy Estranho Bom Whatever Vamos então Pelo sim pelo não Levar os materiais De um Pelo menos um isqueiro Vou pegar aqui no isqueiro Mano Eu quero fazer a transmutation table A transmutation tablet Ter uma transmutation table Ok é fixe Mas pelo amor da santa Ter que ir sempre Para o mesmo lugar A procura dos materiais É só Cansativo Ingot Pegamos aqui Num iron ingot Só num iron ingot E vamos pegar aqui Numa flint Vamos aqui Numa flint Vou pegar também Obsidian Porque vai que Obsidian Pegamos aqui Num pack de obsidian Vai que é necessária Não é? Pode ser necessária Está feito Vamos lá embora Vamos lá embora Estou pronto Estou protegido Estou com bastante armadura Estou com uma armadura muito boa Pessoal Já viram? Estou com uma armadura muito boa Para ir buscar galinhas Muito boa Onde é que está? Está aqui o meu chicken catcher Está aqui o meu chicken catcher Catcher O chicken catcher Ok Temos aqui um flint and steel Já fica aqui pronto E agora sim pessoal Vamos para o spawn Bora lá Onde é que está o spawn Aqui o spawnzinho 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 Ok O nosso TP bugou Vou ter que ir a pé para lá Já volto Chegamos ao spawn pessoal Estou contente Estou feliz Porque vamos entrar No nether Ai caraças Isto parece estar tudo bugado Mano Achievements E o caraças Está bem destraído Olha Eu já vi o nether Mano Como assim Ganhei outra vez É a terceira vez Que eu ganhei este achievement Para vocês terem as noção Não sei porquê mano E há achievements Como por exemplo O do ouro Eu já peguei ouro Vocês viram Em vídeo Eu vou pegar ouro E depois do nada Não tinha ouro Olha nether Color ouro Prosperity ouro Também tem Será que eu levo Vai que Vai que preciso Olha Dropa mais Dropa mais Dropa mais Mais Soulstone Opa Soulstone parece-me Interessantíssima Para construir Mano Para construir Parece bastante Interessantes Interessantes Mano Very Interessantes Interessantes Very Interessantes Yeah I think so Vou pegar aqui Os materiais O que é que é isso Ali Não sei Era isto aqui Nether Inferium Or Não me interessa Muito Nether Redstone Nether Lápis Lápis Também seria interessante Se bem que lá está Tipo eu já posso multiplicar Mas pronto Nether Quartz Não é preciso Agora temos solução Também que eu já posso multiplicar Está tranquilo pessoal Como é que eu vim Ao nether Eu já vim ao nether Para passear Mais do que tudo Para ver como é que era o nether Para tentar perceber Mais ou menos Como é que funcionava E não sei o que O que é que tinha No nether Que materiais é que tinha E já não me lembrava Porque foi loco Praticamente no inicio Vamos levar a soul sand Assim podemos multiplicá-la já Nether rack Não temos Mas já levamos aqui uma Para poder multiplicar Vamos levar também este Loco Vamos levar a magma block Porque são bonitos Para multiplicar Para decoração E não sei o que Podem ser interessantes Ok Eu preciso urgente De DRACONIUM DRAFUCKING CONIUM Temos DRACONIC ONIUM Para podermos fazer DRACONIC DRACONIC EVOLUTION O modo DRACONIC EVOLUTION Yeah Pling Ok pessoal Vamos lá É o seguinte Eu preciso de encontrar galinhas De nether quartz Galinhaças De nether quartz E para isso Eu preciso de ir até Um lugar bastante aberto Eu vim daqui Não foi Não Não vim daqui Não vim mesmo Uau Que lindo Isto é lindo Não estou nem a brincar Burning blossom Ah mano Ah mano A sério Que filha da mãe Vais matar A sério Mais DRACONIC Uau Estou impressionado Estamos com 4 Já Uau Se eu me encosto aqui Não não Aqui não me faz nada Não é óbvio Vamos lá continuar a descer aqui Olá Tudo bem amigos Ah Vim buscar algumas galinhas Espero que não se importem Mas onde é que eu estou Undergarden Ah É um jardim Debaixo da terra É um jardim É um jardim É um jardim É um jardim Mais DRACONIC Mais DRACONIC Vamos assim puto Ai 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 Não caias Ai 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 Calma Veste é calma na situação Veste é calma na situação Espera ai Minimapa Mano Aonde é que eu estou Debaixo da lava A toa Eu estou completamente A toa Debaixo da lava Ok Pronto Estamos daqui fora Ok vamos embora daqui Já percebemos que aqui Não vale a pena estarmos Nem dava para fazer nada ai Pelos vistos Olá Com licença Obrigado Para onde é que eu estou Que eu posso ir Agora Se calhar virar-me para aqui Eu não estou aqui Este não é o meu ponto Não não é Sou o mesmo burro O meu ponto é este Aqui em cima Este sou eu aqui Olá Este sou eu Que é isto Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou no nível Muito abaixo do nether Só pode Estou no 29 Estou no 29 Estou no 29 Exato É isso mesmo É isso mesmo Estou num nível Muito baixo Eu vou ter que sair daqui E eu espero que não venha Lava Para cima de mim Porque senão Aí complicou a vida Aí vai complicar a vida Não estou a ouvir lava Então está tranquilo Ok Estamos a ir bem Estamos a ir bem E acredito que agora Daqui a nada Já vou conseguir Encontrar a saída Eu estou com medo Pessoal Eu juro que eu estou com medo Hellbark Ok Estamos no outro garden Agora Estamos no outro garden Eu acho Só que aqui já é fora Aqui já é fora Vocês têm a noção Que eu acabei de perder O portal do nether Só por andar aqui À toa Feito estúpido Espero que vocês tenham Essa noção Porque eu não tive Essa noção E agora é que eu percebi Mas já Olá O que é que temos aqui Enderchest Obvio Obvio que não tem nada Mas Pá É meu Não Mas porquê Mas porquê Ah Tu estás de brinks Tu estás de brinks Tu estás de brinks Ah Nossa senhora A sério Tu estás de brinks Isto é brincar com os sentimentos De uma pessoa Eu sou cargalinhas Eu sou cargalinhas Galinhaças Galinhas 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 Galinhaças Ah Meu Deus Do céu Foge Foge Do nosso Querido amigo Não há galinhas Aqui Eu estou a ver Que vou ter que dar um corte Para poder fazer Para poder encontrar A porcaria das galinhas Estou mesmo a ver Mano Eu vou morrer De certeza Mas é que tipo É óbvio Que eu vou morrer Se eu me atirar lá para baixo Não vale a pena Atirar lá para baixo Eu tenho que procurar Aqui em cima Mano Tenho que encontrar A saída também Desta garden Porque isto é um wonder garden Isso significa que Nossa mano Isso significa que Provavelmente Se eu continuar a subir Capaz de Encontrar Sou capaz de Encontrar Realmente O bioma normal Isto não é um bioma normal Isto é Brincadeira Isto é Brincar com os sentimentos Das pessoas Isto é Brincar com os sentimentos Das pessoas Olha Uau Ah não Ah não A terrible fortress É a primeira vez Sem brincadeira Ah mano Mas eu tenho que encontrar Eu tenho que pegar Blaze Rod Espera aí 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 Não Não morras Por favor Não morras Não morras Por favor Não morras Sem pânico Tudo calmo Sem night vision Vai complicar a situação Já estou a perceber Exato Vamos comer mais um cocô Exatamente Mano do céu Está complicado Pessoal A nossa aventura Está tripe Está tripe Está difícil Bora lá Onde é que estão Onde é que estão Onde é que estão Vocês Onde é que estão Vocês Aê Olá Mano São bués São bués São bués Eu vou morrer Feito escroto Feito burro Não Matei mais um Aí é Blaze Rod Já está Foge 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 Tenho Blaze Rod É o que me interessa É o que me interessa Tenho Blaze Rod Vou ter que fugir Mano Vou ter que fugir Por aqui Vou ter que fugir Vou ter que fugir Tenho que fugir daqui Exatamente Pronto É passar rápido E já está Pronto Acabou Fugimos dos Blaze Já tenho um Blaze Rod Que é o que me interessa Já estamos Estamos a tentar fugir Daquele bioma Mano Mas está complicado Mano A sério Desgaste Não é possível Meu Olá Nether Diamond Lord Que lindo Foi bonito O coisa Que isso Não vejo galinhas Não encontro galinhas 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 Mas será possível Que só é este bioma Aqui nesta bosta Ai Quase caia Calma Mas tem Sem panico Aquilo é o que Galinhas Galinhas Tem galinha Tem galinha de sol Sendo ali Tem galinha de sol Sendo ali Tem galinha de sol Sendo ali Como é que eu vou para lá Oh God Tô com medo Eu tô com medo Eu juro Tô com medo O que eu sinto Que eu sinto que isto vai dar Au O que eu sinto que isto vai dar cagada Estou a senti-las Estou a sentir as cagadas a vir Estou a sentir o cocô a sair Já está Bora pessoal Estamos aqui em baixo Tem ali draconic Interessante Temos aqui galinhas De sol Sendo Já pega Rápido Antes que elas continuem a cair Pega Anda cá filha da mãe Olha Dá aqui outra Está aqui mais Estão aqui mais Anda cá filha da mãe É isso mesmo Sols and chickens Já temos Já está Tranquilo Sem pânico Já pega mais uma Pega mais uma Aqui Pega mais outra Aqui Pronto Temos quatro pessoal Está bom Não é preciso mais A sério Obrigado Pelo frango cozinhado Agora preciso de nether quartz Galinha de nether quartz Que era realmente a galinha que eu precisava Mano Eu estou com nether wood log Que é isto Que árvore é esta louca Que árvore linda Mano Olha para isto Eu quero Eu quero esta árvore Eu quero esta árvore Desculpem Mas eu quero esta árvore Quero levá-la lá para a minha casa Eu quero É muito linda Imaginem no oasis Termos tipo Um centro de vila Ou uma coisa assim Com uma árvore destas Ai Partimos a árvore Por favor Dá-me Dá-me Coisas O que é que eu posso dropar daqui Dropar um mushroom Não quero um mushroom Vamos dropar o inferior Também não preciso do inferior Vamos dropar Carne cozinhada Não Vamos dropar este Este não é preciso E este cogumelo O problema é que os cogumelos É interessante Não é? O que? Isto Nether Apple Nether Apples Ai Ai Desculpa Ai Nether Apple Não Quase que Desfazia Dispawn Ai 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 Yeah Nether Wood Sapling Boa mano Brutal Brutal Pessoal Eu vou Eu vou dar um cortezinho aqui A ver se eu encontro galinhas Já encontramos a de Soul Sand Já deu para perceber Que temos por aqui galinhas Então agora O nosso objetivo É ir à procura de galinha De Nether Quartz Que agora sim Já estamos no bioma normal No Hell Então é muito provável Que Olhem só a quantidade de galinhas De Soul Sand É muito provável Que já encontremos por aqui Alguma galinha de Nether Quartz Mas até lá Mano O que é que é isto Put Uau Isto é o que Ah no totem Olá Que susto Fornalhas Mano Que vidro lindo Baú Com nada aqui dentro Interessante Outro baú Com relíquias Não preciso Isso já foi explorado A questão é essa Isso já foi explorado Isso já foi tudo explorado Tudo limpo Limparam tudo Está tudo vazio Tudo 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 vazio Não interessa Não interessa para nada Vamos embora Vamos lá Vou dar um corte E vamos ver Onde é que eu encontro Galinhas de Nether Quartz Acho que finalmente consegui Olha só Tem aqui de todas Um monte De galinhas Daquelas que eu preciso Então já transforma tudo Já vira tudo em pequenina Em pocket edition De galinhas de Quartz Porque eu vou levar tudo Que eu quero multiplicar estas O mais rápido possível E em quantas mais eu tiver Melhorei Acabei de passar por um bloco De Dracónico Não sei se vocês perceberam Mas pronto A Soul Sand Eu não preciso dela agora Agora a Nether Quartz Eu preciso do Bué E eu quero que elas subam rápido O seu nível Então mano Enquanto mais rápido Eu conseguir mais galinhas Melhor Pega Pega Estou com 11 mano Estou com 11 Pega aqui mais 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 Tudo 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 Pega tudo Pega tudo Tudo Depois quando estiverem a nível 10 O pessoal que precisar De Nether Quartz Chicken É só pegar lá em casa Então é tranquilo Estes lugares abertos Estêm Bué mano Olha isto Mais uma Mais outra Ah Que é isto Ah Não 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 Filha da Filha da Mano 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 Tu estás de brincadeira Não estás Que filha da mãe Mano Borrei-me todo Não queria dizer isso Mas borrei-me todo Não estava à espera Não é Não está à espera Do nada Um bicho Bem à toa Vem assim Só porque sim Tipo Ok Na boa Tipo Pelo menos Cumprimenta Diz olá Tudo bem Como é que tu estás Está tudo bem Comigo também Está tudo em ordem Tipo Não tem problema Estás a ver Tipo Não sei o que eu estou a falar Bom Eu vou precisar Obviamente do Flint and Steel Mas eu não preciso Destas oito obsidians Que se alixem Eu preciso sim De espaço Para poder pegar mais galinhas Porque eu quero pegar O máximo de galinhas Que eu puder Estou com duas Aqui já Preciso mais Preciso mais Galinhas Galinhaças Galinhursas Galinhitas Galainhas Galainhas Olha aqui mais Olha aqui mais Aqui tem boés Aqui tem boés 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 Aqui tem boés Deixa Deixa o bebê sozinho Desculpa Bebê Pronto Olha Encontra Uma Uma outra galinha Para ti Que seja da tua família E pronto E olha Fazes aí uma família Nova São coisas da vida Mano São coisas da vida É assim que funciona É assim que funciona A vida Dos galinhas No Minecraft É assim que funciona As galinhas No Minecraft Onde é que é Onde é que está Onde é que está isso Onde é que estão As galinhas Onde é que estão As galinhas Acho que tem aqui mais Não Puto São crianças Mano São zombie pigmans Criança Este até armadura Tem Os zombie pigmans Estão a brincar Puto Estão com uma galinha A brincar Com ela Que louco Meu Bem Já não é preciso Mais galinhas Eu não quero saber Mais do nether Pessoal Eu vou Explorar um bocadinho Mais da nether Vou pegar Mais draconic Mais bloquinhos Draconic E não sei o que E depois faço O meu portal Para ir-me embora Porque eu não guardei Waypoint No portal Eu sou animal Mas não tem problema Temos então Galinha de nether quartz Que vamos levar Para casa Para evolui-la Conseguimos a galinha Secreta Aqui do Minecraft hype Espero que vocês tenham gostado Este episódio Pessoal Se vocês gostaram Deixem o seu like Partilhem Comentem E até a próxima Fiquem bem E até a próxima Obrigado.